nada a ver com o Palmeiras e o Santa Cruz até porque né, convenhamos a fase financeira não é boa olha o Gabriel Jesus na entrada da Grande Aérea, tocou pro Zé Roberto, saiu livre a batida golaço gooooool do Palmeiras vai se mandando chegada do Alain, na entrada da Grande Aérea Arthur, a batida, golaço gooooool gooooool do Santa Cruz então Xavier Moisés tentou a bola pelo alto Neres tirou, olha só para Leandro Pereira gooooool do Palmeiras Leandro Pereira coloca de novo o líder do campeonato na frente grafite contra Jailson vinte e quatro minutos lá vem o experiente artilheiro batida gooooooool do Santa Cruz grafite e aí vai tentar sair lá pelo lado esquerdo do time do Santa Cruz ih rapaz escorregou, caiu o Santa que beleza era o Wagner que tentava correr ali pelo lado esquerdo olha a bola lançada na Grande Aérea chegou Guedes gooooool do Palmeiras do 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 do